Eu queria, deputado Zeca, com muita honra e com muito orgulho, eu não sei se por sorte, por força ou por ocasião da força da Assembleia Legislativa, do trabalho de V. Ex., queria fazer um anúncio para toda a nossa imprensa, para a nossa sociedade, publicado, deputado Zeca, no diário oficial de hoje, o superintendente regional da Receita Federal do Brasil, alfândega da Receita Federal do Brasil, em Ponta Porã, publica um ato declaratório executivo, número 1, de 28 de fevereiro de 2024, portanto, de ontem, autoriza a entrada e saída de bens precedentes do exterior, ou a ele destinado em local de fronteira, na margem brasileira do Rio Paraguai, que servirá de apoio ao canteiro de obras da ponte, que liga as cidades de Porto Murtinho, a Carmelo Peralta, Paraguai. Portanto, está autorizada a doana e o material a ser utilizado na ponte. Aí tem toda uma disciplina estabelecida pelo delegado da alfândega. Parabéns, então, V. Ex. que trouxe essa pauta à Assembleia, o trabalho que foi feito essa semana, está aqui o resultado, está liberado para que o lado brasileiro da ponte possa continuar a obra. Então, é um orgulho a gente poder dizer que isso, sim, é trabalho de resultado para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil, deputado. Obrigado.